Seguimos juntos aqui no Entre Nós, já vamos fazer a nossa conexão com Brasília. Hoje quem tá com a gente é o Kayan Messina. Boa tarde, Kayan. Oi, Adriana. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Oi, Kayan. E queridos ouvintes, ia falar telespectadores aqui, mas... A gente se confunde às vezes, é. Mas tem muita gente assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais. Então pronto. Vamos lá. Eu ia te perguntar quantos anos você tem, Kayan? 47. Achei que você fosse se reservar o direito de ficar em silêncio. Não, pô. Eu faço... Honro meus cabelos brancos. Ah, achei que você fosse fazer uso do direito do silêncio. Olha só. A gente já vai falar desse uso exagerado do silêncio, mas antes vamos falar da notícia que repercutiu mais hoje, que é a fala de Barroso ontem, dizendo derrotamos o bolsonarismo, do ministro do STF, dizendo essa frase, num contexto claro, não foi só essa frase, e isso repercutiu muito porque a oposição fala agora em impeachment. Do ministro Luiz Barroso, do STF. Como é que está repercutindo isso aí agora, nesse momento? É, pois é, né? Foi uma frase que, segundo o ministro, foi retirada de contexto. Que frase foi essa? Eu vou ler aqui textualmente, abre aspas. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, fecha aspas, disse o ministro Barroso em uma reunião ali da União Nacional dos Estudantes, né? E aí, né? Deu no que deu, uma repercussão imensa, a oposição ameaça realmente pedir o impeachment dele, disse que ele deixou clara a preferência partidária, deixou claro o ódio ao bolsonarismo, e aí, o que aconteceu? Há pouco, a assessoria do Supremo Tribunal Federal se apressou a divulgar uma nota dizendo basicamente o seguinte, essa fala do ministro, ela se referiu ao voto popular e não à atuação das instituições, no caso, o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a tentativa é dizer justamente isso, olha, o ministro estava se referindo às eleições, né? Quando nós derrotamos o bolsonarismo, ele estava dizendo, nós, o povo brasileiro, nós, a maioria do povo brasileiro. Eu já conversei com alguns parlamentares da oposição, eles dizem que isso é uma cortina de fumaça, é uma tentativa ali, né, de tirar força desse processo, e eles não se convenceram, vão levar o processo adiante. Mas, olha, já posso adiantar aqui com absoluta certeza, a chance de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda mais, né, do ministro Barroso, diante de uma fala dessa, por mais polêmica que seja, é praticamente nula, viu, pessoal? É, na verdade, a oposição também faz disso um instrumento político, para desgastar, para atacar, mas, a fala, ainda que tenha sido num contexto, ali do encontro, a fala é inadequada para o ministro do Supremo, porque é o ministro que vai julgar processos que pode, né, porque não sabemos até quando ele fica no STF, ele ainda tem um tempo a mais de STF, até 2025, Caia? É, isso. Até 2025, ele ainda é ministro do STF, não sabemos se ficará até lá, mas pode julgar processos ligados diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então a fala é inadequada para o ministro do Supremo. Não, e eu, claro, e eu já até substituo pode por vai, né, porque a própria defesa de Jair Bolsonaro, né, diante desse processo em que ele perdeu a possibilidade de se candidatar, né, nas eleições pelos próximos oito anos, já avisou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e depois, né, certamente vai perder, né, porque já houve uma decisão por maioria folgada, né, contra o ex-presidente, e aí a última instância de recurso é justamente o Supremo Tribunal Federal, do qual o ministro Barroso faz parte. Então, querendo ou não, ele vai julgar essa situação envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, né, e aí, Adriana, Fábio e ouvintes, eu lembro daquela manifestação, né, que é atribuída ao Chief Justice dos Estados Unidos, né, que fala o seguinte, olha, juiz, seja de primeira, segunda, terceira, décima, oitava instância, ele não tem que falar para a sociedade, ele se manifesta à sociedade, exatamente, por meio dos autos. E aí, deu no que deu. Barroso perdeu a chance de ficar em silêncio. Já quem ficou em silêncio demais, né, Fábio? Até demais, e vai ser denunciado, né, Caia, a CPMI promete denunciar ou vai fazer denúncia, enviou já uma representação ao STF dizendo a respeito desse abuso do direito de ficar em silêncio do Mauro Cid. Não, é, foi uma coisa absurda, né, são, foram, é, nada menos do que, é, 42, eu me reservo o direito de ficar em silêncio, né, ele foi até perguntado pela, pela deputada Jandira Fegari, qual a sua idade? E aí ele ficou, eu me reservo o direito de ficar em silêncio. Então, você vê, né, é um, é um assinte, né, aí muita gente no congresso se pergunta, olha, para que, né, que a gente vai continuar com esse instituto da, da, da CPI, né, se o pessoal vem aqui e acaba não falando nada, né. Algumas CPIs realmente, elas foram importantes para o Brasil, outras terminaram em pizza, né, tanto que, é, né, CPI e pizza acabam sendo, é, sem, costumam, né, sei lá, a primeira coisa quando sai uma CPI a gente pergunta, e aí, vai terminar em pizza, né, porque muitas delas terminaram em absolutamente nada. E nesse caso do, 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 do Coronel Cid, né, é, é, quer dizer, o cara vai lá e, né, simplesmente não fala nem a idade, né, então, tudo bem, ele tem o direito, ok, perfeito, só que assim, gente, né, é, querer fazer um papel ali, é, as custas dos parlamentares, com o tempo do Congresso Nacional, os parlamentares sendo pagos para trabalhar, perdendo tempo nisso, aí, né, a gente vê se realmente é necessário reformular aí esse instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito. É, bom, e no caso do Mauro Cid, a gente lembra daquelas DR, sabe, que você faz às vezes com o marido, namorado, aquele silêncio que você tem vontade de bater, né, Agora a gente tem, agora a gente tem esse, esse apelo, aí, abusar do direito de silêncio pode, pode ter problema. Mas agora falando sério, ô, Kayan, saiu aqui a nota da presidência da República? O presidente Lula se reuniu na tarde dessa quinta-feira com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com o deputado federal Celso Sabino, convidou o Sabino para o Ministério do Turismo, convite que foi aceito, e a nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias, nota que saiu há pouco pela presidência da República, então, enfim, casados. Exatamente, e, enfim, o Centrão, né, vai ganhando espaço na esplanada, né, que era o desejo desse bloco de cerca de 300 dos 513 deputados. E aí começa assim, né, o Centrão vai garantindo o Ministério do Turismo, que é um ministério que não tem tanto orçamento assim, é um ministério importante, né, afinal de contas, ministério. Mas não tem tanto orçamento assim, né, sai a deputada Daniela Carneiro, né, ex-Daniela do Vaguinho, né, foi uma saída consensual, uma saída negociada pelo presidente Lula. Daniela do Vaguinho, ela tem um eleitorado muito forte ali, né, da camada evangélica da população, ajudou muito o presidente Lula na eleição, principalmente na Baixada Fluminense, enfim, foi uma saída ali negociada, né, a expectativa de que ela concorra ali a alguns outros cargos, já com apoio do presidente Lula. E aí, em troca, entra Celso Sabino, do União do Pará, é próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira, próximo da presidência do PP, né, o Partido Progressista, é próximo também do pessoal do MDB, né, do governador Hélder Barbalho, enfim, é uma pedida do Centrão, né, e assim o bloco vai avançando no Congresso, na esplanada dos ministérios, e o governo espera, em troca, ter mais fidelidade, principalmente do União Brasil, que tem nada menos do que três ministérios, e não tem entregado ali, né, mais de 90% dos votos em matérias de interesse do governo, em votações na Câmara, a expectativa de que agora consiga superar os 95% ali de apoio. Tá certo, Caian, obrigada demais, viu, qualquer coisa chama a gente aqui. Tamo junto. Beijo, até mais. Bom trabalho. Falou.